É uma pessoa que quer receber antes de dar. A ordem das coisas é nós nos doarmos para depois começarmos a receber. Então se a gente quer beber a água antes de saciar a sede dos outros, está inverter o processo. Então quanto mais nós precisamos de ajuda, mais ajuda devemos dar. E não ficarmos buscando ajuda para nós em primeiro lugar. Então qualquer tipo de ajuda que se precise, espiritualmente nós nos pomos a dar. Dar esquecidos de que estamos precisando. E é aí que o equilíbrio se faz.